Se o tempo passou, se o tempo passou e não fui feliz Sem nada das razões, foi Deus que não quis Você me propôs e não fui jamais Fez ponto de mim até nunca mais A dor que passou, se o tempo se abriu Pois aquele amor já tinha raiz No mundo, no coração, no amor e a irmã A hora me deixe, a razão que eu vou fugir A ilusão Parabéns pra você, por tentar me enganar Inferido prazer, com capricho no carro Vem querer, com querer, pra depois se negar a decisão Abusar, ser pensado demais no meu coração Vazar é seu Se daqui pra frente é só saudade Em sua vida, pobredade Por favor não vem me procurar Se o tempo passou, se o tempo passou e não fui feliz Sei lá das razões, sei lá das razões Sei lá das razões, foi Deus que não quis Você me propôs e não fui capaz Fez ponto de mim até nunca mais A dor que passou, deixou, se o tempo se abriu Pois aquele amor já tinha raiz No mundo, no coração, no coração, no amor e a irmã A hora me deixe, a razão que eu vou fugir A ilusão Parabéns pra você, por tentar me enganar Inferido prazer, com capricho no carro Vem querer, com querer, pra depois se negar a decisão Abusar, ser pensado demais no meu coração Vazar é seu Se daqui pra frente é só saudade Em sua vida, pobredade Por favor não vem me procurar Vazar é seu Se daqui pra frente é só saudade Em sua vida, pobredade Por favor não vem me procurar Por favor não vem me procurar Por favor não vem me procurar Não vem me procurar Não vem me procurar